Comecemos o dia com a oração mais linda da Bíblia, o Salmo 23. Oremos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Tua vara e cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Que essas palavras nos lembrem do cuidado de Deus para conosco. Recordemos que Ele nos guia, conforta e protege, mesmo em momentos difíceis. Como o pastor cuida de suas ovelhas, Deus nos conduz com amor. Enfrentemos os desafios com confiança, sabendo que Sua bondade e misericórdia nos acompanham diariamente. Em nome de Jesus, amém.